Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de outubro de 2024. Sim, ainda tá saindo anime. E dessa vez é Mobile Switch Gundam Wrecking for... Me embananei tudo. Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu. Aqui temos 23 minutos de tiro, porrada e bomba e random bullshit go. Porque, cara, eu não consigo dar a sinopse com esse primeiro episódio. Tipo, aconteceu muita coisa onde a gente está numa situação da Terra no Universal Century. Ou seja, pra quem não sabe, o Gundam se divide em Universal Century e o resto. Então, tipo, Iron Blood of the Orphans, Witch for Mercury, Gundams que não são da cronologia do Universal Century. E os da Universal Century, que são cronologicamente dentro do mesmo universo que o Tomino criou. Esse daqui, teoricamente, ele se enquadra no ano de 0079. E eu não sou um Gundam fag pra saber exatamente te situar em que ano é esse. Mas é mais ou menos... É, do primeiro Gundam. É, ele é mais ou menos da metade pro final dos filmes do primeiro Gundam. É, entre o 2 e o 3. E aqui, a gente tem uma unidade de Zion, que está na Terra, toda fodida, com pouco recurso. Onde eles recebem uma unidade de Zaku pra ajudar na porradaria. Onde eles estão conseguindo conquistar território, até chegar, de fato, um Gundam e começar a dizimar todo o esquadrão deles. Mas, cara, esse episódio... É um episódio. É, de fato, um episódio já feito pela Netflix, cara. Ele é exatamente o que era pra você, não, pra ser dele. Tipo, estamos na Guerra de Um Ano, na perspectiva de Zen, chegou o que seria o aprimoramento do Gundam, que é a segunda versão do Gundam. E, tipo, é, aconteceram coisas. Tiroteio, tá bom. Sei lá, é um episódio que tem, o quê? Seus 20 e poucos minutos, mas não apresenta muita coisa além disso. É, maior parte, tiroteio. Tiroteio é legal, não vou mentir, não. Acho que as cenas de ação funcionam bem. Mas, de questão de apresentação de personagens e tudo, não tem muito tempo pra fazer qualquer coisa. Então, o máximo que dá a entender que a nossa querida protagonista, que eu não sei o nome, se eu chamo... É um problema, porque, de fato, eu não falo o nome dessa galera. Só falam a maioria quando eles já estão mortos. Mas o que mostra é que a protagonista é o novo tipo, né? E, tirando isso, não tenho muita coisa a me agarrar. Para quem quer ficar curioso com essa época e tal, deve ser mais interessante. Para a cena de ação é legal e tal. Tem alguma coisa que eles podem, de fato, fazer além disso. Só que, é um episódio que é só a própria sinopse. Estamos na guerra, chegou o Gundam e meteu o louco. É isso. Não tem muito o que se dizer, sinceramente. Sim, sim. Eu senti um episódio... Sei lá, cara. Se tirasse o nome de Gundam disso daqui, dava na mesma. Ou melhor, eu me incomodaria menos, ou me importaria menos, porque... Ainda mais sendo um Gundam do Universal Century. Ainda mais sendo um Gundam que tá pegando premissas já elaboradas e querendo fazer alguma coisa com isso. E... É um anime de CG de porradinha, de tirozinho de boneco em CG. É só isso. É um primeiro episódio que, cara, nunca ativa tanto pra você continuar. Alguma cena ou outra, principalmente quando o Gundam aparece, eu acho que ele traz um pouco mais de ideia de construção de cena. Ele usa melhor cor, ele usa melhor contraste de cor, inclusive. Porque ele consegue usar uma ambientação mais escura. O sabre de luz do Gundam, ele consegue gerar esse contraste com a própria iluminação dele. A luta meio que funciona melhor de noite. Porque de dia é meio seca, é meio ok. Coisas estão explodindo, coisas estão acontecendo. Eu estou, sei lá, num novo Call of Duty. Ou num novo... É, mas porque são contextos diferentes, sabe? De noite, muito mais num contexto de horror. Sim. É por isso que ele até funciona, que ele é um pouco mais interessante. Mas aí que tá, tipo... Ele é claramente algo pra quem já conhece Gundam. Porque ele não trabalhar muito essas questões, mostra justamente como... Vamos mostrar essa guerra e ponto. O que meio que é um... Eu não sei se é um elo perdido ou alguma coisa não tão explorada em Gundam. Mas, olha, esse momento aqui, se vocês quiserem saber mais... Não vamos entregar muito além disso. Então, quem é fã de Gundam, pode ter mais coisa aqui que você se interesse. Mas quem não conhece, eu diria que não é o melhor primeiro contato. Olha, eu acho que pra fã de Gundam, isso daqui é uma porcaria, tá? Porque é o seguinte... Eu ando acompanhando algumas coisas de Gundam, esporadicamente. E o pessoal me contextualiza um pouco mais de Gundam. E isso daqui, ele é bem longe do que eu vejo que alguém gostaria de Gundam. Principalmente se você gosta do Tomino, especificamente. É... porque... Se você gosta do Tomino, você não gosta de mais da metade das coisas de Gundam fora do universo, porra? Também tem essa. Também tem essa. Mas... Eu vejo que ele quer se inserir em algo que já é estabelecido. É... Porém, a linguagem que ele quer fazer aqui é completamente diferente de Gundam. Isso daqui é uma linguagem completamente norte-americanizada. De criar o aspecto de um conflito de Gundam ou uma obra dentro de Gundam. Porque toda a apresentação de personagem aqui, ela foi sempre dos seus maneirismos e das suas frases de efeito pra fazer piadoca entre os personagens. Ou comentários que são vazios. Ou apenas querem representar estereótipos do personagem e fazer o American Fuckier. O Gundam Fuckier. Gostei do que o Chet usou de termo aqui. E é bem diferente do que geralmente é Gundam. Gundam é muito mais denso, é mais depressivo. É mais... Denso de informações, de fato. E esse daqui, não. Ele quer ser mais maneirão. Tira o porra de bomba. Eu não acho errado ser assim. Eu só acho que o conjunto da obra que ele me mostrou aqui, por ele mesmo, eu não vejo tanta relevância. Não vejo tanto engajamento que não seja pela própria porradaria. Porque de resto, nada me engajou. Personagens não me engajaram. Situação não me engajou. Apenas eu fiquei interessado um pouco mais quando de fato acontece uma tragédia. E o Gundam parece, o Gundam é do mal. E meio que a gente tá com a perspectiva de zaco aqui. Tirando isso, realmente nada demais. É uma série que me parece ser nada demais. E eu não me senti cativado em dar mais chance pros próximos 5 episódios. Porque são só 6 episódios. É uma obra que, sei lá, eu não consigo comprar. Eu, sei lá, não compro, mas é porque eu não sou muito ligado no Universal Century. E eu sou a pessoa polêmica que fala que pra mim os filmes de Gundam são uma porcaria. Mas, tirando isso, me parece que na real é algo que eu... Pode aprofundar algo pra fudigando. Mas vai estar provavelmente mais pra frente. O primeiro episódio é só a, de fato, a sinopse. Não tem muito o que se dizer além disso, sinceramente. Talvez o mais relevante seja que, de fato, a produção é bem mais americana do que até o que eu tava pensando nos trailers. Eles são bem CGzão, bem dinâmica, principalmente a jogo mesmo. E, assim, é esquisito quando são os personagens, mas na hora dos robôs eu acho que é bem competente. Uhum, tô contigo, tô contigo. Inclusive, quando ele abre um pouco mais o plano pra mostrar a movimentação de personagem, o personagem parece mais duro. Eles parecem uns bonecão. Quando tá com close ou ambiente mais fechado, por exemplo, no cockpit, funciona um pouco melhor. Parece que a caracterização do personagem, ele não soa tão estranha. Mas... Ou até quando realmente o robô mesmo tem um take de noite que é a protagonista pegando um safoguete e daí ele faz tudo em primeira pessoa e, de fato, parece o jogo, mas fica legal. Sim, 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 eu concordo. As máquinas estão boas. Ele sustentou bastante do que eu tava vendo dos trailers. As máquinas são legais, o cenário, ele tá ali. Os personagens parecem muito emborrachados, muito artificial. E, no final, quando você vê os robôs ou o tiroteio funcionando, até mesmo as partículas, explosões, coisas do tipo, ele meio que funciona. Pelo menos ele engaja pela própria composição. Não é, ó meu Deus do céu, mas funciona. Ele entrega. Pelo menos isso ele entrega bem. Tá aí, cara. Esse foi o Gundam da Netflix, que é mais fácil de chamar dessa forma. É mais um anime de primeiras impressões pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Se você gostou, dê seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. E também acompanha nossas lives lá na Twitch, onde a gente assiste essas bagunças todas e grava esses bagulhos todos. É só ir lá. Estamos lá de segunda a sábado a partir das duas. Eu ficando por aqui. Um bom anime.